Recebe o Oscar, outra vez com o Ronaldinho Gaúcho. Daniel Alves, lá vem o cruzamento, fechou o prego, vai do gol! Vai do gol! Gol! É do Brasil! O Neymar, o menino Neymar, faz mais um gol com a camisa da Seleção Brasileira. Aí, Dilma, dá para o foco, olha só o que é capixaba, o pessoal do Espírito Santo. A jogada, Oscar, Ronaldinho Gaúcho, Daniel, cruzamento, o Fred passou. E o Neymar, tomou a frente do Mora. Meio lento no lance ali, o Mora. O Neymar tomou a frente do Mora, deu um tapa de pé direito na bola. Aí o Daniel, e já há uma mudança, Casaglini, repare que já foi. O Fred podia ter feito, o Neymar fechou muito bem no lance. Tudo aquilo que se espera, a velocidade, a explosão, chegando na frente do zagueiro. Já faz mais um gol, o oitavo dele com a camisa da Seleção Brasileira.